Atento às explicações de como fazer um tissuru estava o João Pedro, de 10 anos de idade, que veio em companhia do pai para mais uma oficina que ensina a produção dos tissurus. O origami, símbolo da saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna, será entregue na entrada do evento de prevenção ao suicídio. Tá difícil, né, João? Não tá saindo nada, não, é bem difícil. Foi mais uma noite de produção de tissurus a todo vapor. Participaram como voluntários integrantes da FATEC, do Jundiaí, empreendedora e da ONG Mempresto. Eu gostei do significado, significado muito bonito e muito forte, muito bonito o significado. Que a gente vê e fala, como será que faz? Será que demora muito? Bom, tamo fazendo, tamo quase terminando o tissuru. Bora fazer mais tissurus e alcançar mais vidas. A gente já passou de 1.500, né, então a gente tá finalizando hoje uma oficina, então a gente já chega nos 2.000, entre hoje e amanhã. Então é bem legal, a gente tá recebendo muita gente, tá bem bacana esse movimento, com como a gente conseguiu atingir muitas pessoas, né. Então, além das pessoas no evento, a gente conseguiu movimentar mais de 70 pessoas, né, nessas vindas nas oficinas. O José Augusto veio acompanhado da esposa Cláudia. Como psicólogo, ele entende bem o que um pequeno gesto de carinho pode representar. E acreditem, José tem deficiência visual. Mas isso é só um detalhe. O enfrentamento ao suicídio é uma responsabilidade de todos nós. Na minha profissão, eu convivo com pessoas com ideação suicida muito. Então, toda política pública, todo ato público, que seja pra fortalecer a sociedade, pra nos defender dessa epidemia do suicídio, tem que ser apoiado por todos. Independente de uma deficiência visual, de qualquer coisa que você tenha. Eu sinto que eu vou estar dando pra alguém um símbolo de esperança, um símbolo de vida, um símbolo de resistência da vida.